Foi em tanto amor que eu lhe dei E a lamentar, talvez ela seja feliz Pois o bem que ele fez com desprezo pagou E partiu deixando a tristeza e a incerteza de um novo amor Só lembranças, só lembranças, só lembranças E nada mais O Injessador me carrega Talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer que ele fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai em lembranças pra longe Pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz E nada mais Só lembranças de alguém que se foi E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais